Exatamente, viu, Silvio? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Olha, esse caso aconteceu na cidade de Lusiânia, que fica no entorno ali de Brasília. O que aconteceu? Este casal estava separado há algum tempo, só que o autor, né, dessa trama toda, não aceitava o fim do relacionamento e queria que o ex-companheiro terminasse o relacionamento atual que ele tinha. O que ele fez? Ele foi então até a casa deste ex-companheiro, colocou drogas lá no quarto, saiu e depois disso começou a ligar para a polícia denunciando que naquele local existia ali grandes porções de drogas. Neste momento a polícia atendeu a essa denúncia, foi até este local, conferiu que realmente tinha algumas drogas escondidas neste quarto, mas no momento em que conversaram com essas duas pessoas que estavam nesta casa, né, que era o ex-companheiro e o atual companheiro desse ex, eles então começaram a falar que o ex teria estado lá na casa, aquela coisa toda, então a polícia começou a ligar todas as pontas, Silvia, e quando foi abordado este autor, ele confessou que realmente introduziu drogas ali no quarto desta vítima, no intuito que ele terminasse o relacionamento atual que ele tinha. Ele não estava satisfeito com essa situação. O que aconteceu? Ele acabou sendo preso, né, por dois crimes e ainda provocou toda esta confusão, né, Silvia? Agora imagine, para você tentar reaver um grande amor, quem seja que for, colocou drogas na casa do suposto amor, né, para que ele fosse prejudicado, para que deixasse esse relacionamento. Que coisa, que história cabeluda. Deus o livre se as pessoas começarem a pensar desse tipo, mas também que a maioria das pessoas é do bem. Segue a vida, o baile segue. Então, vamos lá.